Ney, queria que você falasse do resultado em si, mas a respeito da atuação do time, no primeiro tempo um pouco mais forte e no segundo tempo mais pressionado pela Chapecoense. O que explica essa queda de rendimento do Curitiba na segunda etapa das partidas? O que explica a dificuldade do campeonato? Não vai ter jogo fácil, outro dia a gente saiu daqui lamentando um resultado de empate com o Goiás, 0x0, a partir daquele resultado o Goiás já meteu 3x0 no São Paulo, no Morumbi, ganhou agora ontem de 3x0 de novo. É a dificuldade do campeonato, hoje todas as equipes se estudam, no primeiro tempo a nossa equipe foi, na minha opinião, amplamente superior, fizemos o gol. E no segundo tempo o Vinícius fez uma mudança, trouxe o Kleber para trabalhar um pouquinho mais atrás como segundo volante, e colocou mais jogadores de ataque, a nossa equipe se perdeu um pouco em marcação. E algumas questões que a gente tem que aproveitar, em relação ao jogo que a gente teve na quarta-feira, e dois jogadores que vinham jogando, muito tempo sem jogar, que era o Cáceres e o Carlinhos, que a gente fez o jogo o tempo todo esperando o momento, que eram dois jogadores que poderiam pedir substituição. E a gente já teve um problema com o Rafael, que já pediu uma substituição no primeiro tempo, aí o treinador fica só com mais duas opções de mudanças durante a partida, e você tem que segurar ao máximo, o Cáceres não aguentaria continuar no jogo, a gente optou para colocar, mesmo com a saída do volante, tentar colocar uma equipe um pouco ainda mais ofensiva, para conseguir encaixar a marcação lá na frente, não deu certo. E depois você tem que ficar ali segurando uma substituição, porque a qualquer momento um dos jogadores, principalmente o Carlinhos, poderia pedir para sair. Mas depois, com a entrada do Misael, a equipe ganhou mais consistência no setor do meio de campo. Mas realmente, entre o primeiro minuto ali do segundo tempo, até os 30 do segundo tempo, a Chapecoense, ela igualou o jogo, em determinados momentos conseguiu até encurralar a nossa equipe. Mas a gente fechou o jogo numa situação que a gente criou mais duas oportunidades de gols, e não fizemos. Então, a queda de rendimento, ela se deve a isso, ao equilíbrio do campeonato, e também o forte jogo que a gente fez no meio de semana contra o Grêmio. E a equipe, ela se sentiu um pouco na parte física no segundo tempo. Temos muitos jogadores voltando do departamento médico, o Rui é um jogador que lhe afogou, que era natural, mas a gente tinha que segurar, que era a última substituição. Mas, felizmente, a gente conseguiu, além de, o mais importante era conseguir os três pontos, conseguimos retribuir ao torcedor que veio ao estádio hoje, lotou. O estádio estava muito bonito hoje, e é o comentário dos nossos jogadores, e meu também, como treinador e comissão técnica dentro do vestiário, que é muito bom jogar futebol assim. E nós vamos sofrer, na realidade é isso, nós vamos sofrer a reta final desse campeonato. Nossos jogos sempre vão ser jogos difíceis. Não vai ter jogo fácil, tanto fora como dentro. Agora, vamos sofrer nos entregando, os jogadores se entregando, trabalhando muito durante a semana, para que a gente possa finalizar aí no último jogo, dia 6 de dezembro, com o Curitiba em uma situação boa dentro do campeonato brasileiro. O Ney, eu queria que você falasse dessa versatilidade que o teu time está tendo. Hoje, podemos observar, por exemplo, o Lúcio jogou de meia, jogou do volante, para mim um dos melhores em campo hoje. O Henrique Almeida jogou centralizado, jogou pelo lado do campo quando entrou o Marcos Aurélio. Ou seja, aos poucos, e com o tempo de trabalho, essa equipe vai ficando com a tua cara, do jeito que você quer, para o restante do campeonato brasileiro? Eu acho que é por aí. Você tendo um elenco de jogadores que dá ao treinador essa possibilidade de ser utilizado em duas, três posições, faz com que você tenha opções dentro do jogo, sem a necessidade de fazer substituições. E o Lúcio é um desses jogadores. É um jogador que joga como meia, joga como um segundo volante. O Henrique dá essa possibilidade de ser um atacante de referência, um atacante de beirada, e joga até como meia também, se precisar de trabalhar um pouco atrás. Se a gente optar por ter um outro atacante de referência, o Henrique pode ser utilizado dessa forma também. E é dessa forma que se constrói, ou se vai construindo. O Leandro, mais uma vez, o Leandro Silva fez uma partidaça, na minha opinião, na lateral direita. Essa equipe do Chapecoense, ela tem um contra-ataque muito rápido, com o Thiago de um lado, a Ananias do outro, a ultrapassagem do Apodi. Na maioria dos embates a gente levou vantagem, mas teve alguns momentos que eles levaram vantagem, porque a equipe nenhuma consegue jogar o tempo todo com 100% de aproveitamento. Então a gente teve hoje também o Leandro, finalizamos o jogo um pouquinho, que o Leandro se sentiu, principalmente pelo jogo passado, os três minutos finais do jogo trabalhou um pouquinho por dentro com o Lucas, e o Alisson veio fazer a lateral direita. Então essas possibilidades que a gente vai encontrando dentro do elenco, e mais do que isso, os jogadores querendo fazer é muito importante, porque algumas vezes o jogador tem potencial para fazer e não quer fazer. Ah, só jogo na minha. Mas hoje o diferencial em qualquer futebol, não é brasileiro, é futebol mundial, são esses jogadores que conseguem exercer várias funções em uma partida de futebol. Ainda nessa linha, Ney, a gente viu hoje o Negeba, principalmente, dando combate em várias oportunidades, lá no campo de trás, ajudando na marcação. Queria que você falasse sobre ele, porque é um jogador que estava, entre aspas, meio que queimado por algum momento que não esteve bem, e você está conseguindo recuperar esse atleta. É, o Negeba, inclusive, hoje, no segundo tempo, ele foi sobrecarregado na parte tática, né, quando o Rui sentiu um pouco, eles têm uma jogada muito forte com o apodido do lado direito do campo, né, o forte do Negeba é jogar aberto pelo lado direito, mas o segundo tempo, a maior parte do segundo tempo, ele teve que jogar do lado contrário, né, ajudando ali no apoio do Apodi, porque realmente...